E aí pessoal, aqui é o Leo e esse vídeo aqui é bem rápido para mostrar para vocês uma novidade do YouTube. Agora há pouco eu estava liberando um vídeo lá no outro canal e observei que essa parte aqui de monetização do YouTube mudou um pouco. Não na funcionalidade, mas na parte visual. Essa parte aqui de formatos de anúncios já existia antes, porém não tinha esse menuzinho aqui bonito. Era apenas algumas caixinhas que você podia selecionar, que nem essa aqui, você selecionava e escolhia quais formatos de anúncio iriam aparecer no seu vídeo. Porém, era um sistema um pouco ruim, principalmente para quem não entende muito do YouTube, para quem está começando e daí o cara não sabia exatamente o que era aquele anúncio. Agora com esse novo sistema que o YouTube implementou, ficou muito melhor, com esse novo visual ficou muito, muito melhor mesmo. Aqui você pode ver como é que é exatamente o anúncio. Então tem aqui, anúncios gráficos, que são anúncios que não tem como você retirar, apenas se você desabilitar a opção de monetização. São aqueles anúncios que aparecem do lado do vídeo, tipo esse anúncio aqui, 4 tênis ao total, esse anúncio aqui é obrigatório. Se você ativar a monetização no seu vídeo, não tem como desativar esse anúncio aqui. Pode ver que nem tem como tirar a caixinha aqui. E está dizendo que é apenas para o computador, só aparece no PC. Tem aqui o anúncio de sobreposição, deixa eu ver se aparece nesse vídeo aqui, que é esse anúncio aqui, que aparece por cima do vídeo. Esse aqui tem como você retirar. Esse aqui não aparece em smartphones ou outros dispositivos, apenas no PC. Tem aqui anúncios em vídeo puláveis, não tem como mostrar. Deixa eu ver se eu atualizar aqui o vídeo, aparece esse anúncio. Vamos ver se aparece. Deixa eu clicar em outro vídeo aqui, para ver se aparece esse anúncio de pular e tal. Última tentativa, se não der certo, deixa quieto. Tá, enfim. Mas eu acho que vocês sabem, é aquele anúncio que aparece o botãozinho lá para pular anúncio. Esse aparece em todos os dispositivos, celular, tablet, acredito que apareça também em outros dispositivos como TV, talvez, não tenho certeza. Esse aqui tem como desabilitar, bem bacana. E tem aqui anúncios em vídeo não puláveis e anúncios longos não ignoráveis. São anúncios, por exemplo, de 15 segundos, 20 segundos, que não tem como pular. O cara é obrigado a ver para poder assistir o vídeo, tá? Ele está dizendo que esse anúncio funciona em todos os dispositivos e isso aumenta a taxa, pode aumentar a taxa de bom dano do vídeo, né? Já que o cara não pode pular, então o cara pode desistir de assistir o vídeo. Porém, esse anúncio é o mais rentável que tem no YouTube. Se o cara assistir esse anúncio, você ganha muito mais, tá? Então você pode desativar esse anúncio aqui. Então, enfim, resumindo, eu achei que ficou muito bom, muito bom mesmo, porque agora o cara sabe exatamente o que ele está ativando em termos de anúncios no vídeo, tá? Ficou muito bacana. Então é isso, um vídeo bem rápido. Comente aí o que você achou sobre essa atualização do YouTube, sobre essa mudança do YouTube. E é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.